Olá, boa tarde pra você, Meidin Revista no ar, ao vivo pela TV Cultura. Informação e entretenimento na melhor hora do seu dia. O Lar Batista Janel Doyle pede ajuda para continuar abrigando crianças vítimas de violência e abandono. Você já pensou em se tornar um cineasta? O primeiro passo pode ser dado hoje mesmo. As informações sobre o mini curso de cinema, que já tem início na próxima segunda-feira. Em homenagem ao centenário do Rei do Baião, a gente recebe a banda Garapa de Cana. Quem roubou minha sanfona foi Mané, foi Rufino e foi Romão. Quem roubou minha sanfona foi José, foi Batista e foi Mané. Quem roubou minha sanfona, que roubou minha sanfona, traz de volta seu ladrão. Olha aqui essa sanfona, sempre foi a minha dona e tem valor de estimação. Olha aqui essa sanfona, sempre foi a minha dona e tem valor de estimação. Essa é a Garapa de Cana, que já já eu converso, você viu aí no ritmo de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. A gente começa com a informação. O Ministério da Saúde lançou nessa terça-feira a campanha nacional de multivacinação. A campanha vai até o dia 24 de agosto e o objetivo é atualizar o cartão de vacina de crianças menores de 5 anos. A repórter Sueli Ribeiro tem outras informações. Sábado 18 de agosto é o dia D da ação. Em Manaus, 270 postos de vacinação vão funcionar das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para dar mais detalhes sobre esta campanha, eu estou aqui com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Cássia Veras. Cássia, qual o público-alvo e quais vacinas que serão disponibilizadas aí nesses 7 dias de campanha? Então, essa campanha será voltada a todas as crianças menores de 5 anos. O diferencial é que serão ofertadas todas as vacinas disponibilizadas pelo SUS nesse dia de mobilização nacional, que inicia agora no sábado, dia 18. E são 12 vacinas ao total preconizadas para a faixa etária menor de 5 anos. E tem outro diferencial que estão sendo incluídas duas novas vacinas nesse conjunto que as crianças recebem com menos de 5 anos de idade. Então, nós teremos oficialmente, a partir do dia 18, a introdução da vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B. Ela veio para substituir a tetravalente e a hepatite B monovalente. E com isso, a gente diminui uma foradinha na criança e também a ida ao serviço de saúde. E teremos também a vacina inativada contra poliomielite, injetável, que é preconizada para as crianças com 2 e 4 meses de idade. Essas duas novas vacinas só vão ser ofertadas para crianças menores de 2 anos ou que estejam com o cartão atrasado. É importante, por isso, levar o cartão de vacinação? Sim, é importante levar. É item condicionante à apresentação desse cartão de vacinação. O objetivo é exatamente atualizar essa situação e, para isso, é importante que os pais ou responsáveis apresentem o cartão de vacinação a um profissional habilitado para que ele reconheça essa situação e indique-se realmente a necessidade de uma vacina nessa criança. Obrigada. Só lembrando que os postos vão funcionar nas unidades básicas de saúde e nos centros de saúde da família. Volto com você, Vivian. Obrigada, Suelen. O Núcleo de Conciliação da Sessão Judiciária da Justiça Federal realiza um mutirão de conciliação. O repórter Jackson Nascimento tem outros detalhes. Olá, Vivian. A Justiça Federal do Amazonas realiza hoje um mutirão de conciliação para clientes do Construcar, da Caixa Econômica Federal. Ao meu lado está a supervisora do Núcleo de Conciliação aqui da Justiça Federal, Gisele Santiago. Gisele, quantas audiências estão sendo realizadas nesse mutirão? Bem, a Justiça Federal, juntamente com a Caixa Econômica, através do termo de cooperação, está fazendo uma iniciativa de solução pacífica de conflitos, através dos mutirões de conciliação. Especificamente, esse mutirão do Construcard, é um mutirão que inicialmente vai ter 14 audiências designadas, para a gente ver a possibilidade de existência de acordos e, consequentemente, de extinção de processos. Há processos aqui que datam de quando? Desde 2004, existem processos que datam aqui desde 2004. Todos os processos que efetivamente existiam possibilidades de acordo foram selecionados pela Caixa Econômica, triados pelo Núcleo de Conciliação, para estarem realizando as audiências nesse momento. Muito obrigado pela entrevista, Gisele. É com você, Vivian. Obrigada, Jackson. O Lar Batista Janel Doyle precisa manter, precisa ajudar a manter as atividades que realiza com crianças. Eles atendem mais de 600 crianças. E agora você vai ver uma matéria especial que vai chamar a nossa entrevista no estúdio já já. O Lar atende crianças de 0 a 12 anos, vítimas de violência, abandono ou que vivem em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, desenvolve três programas. No acolhimento, que é o abrigo, nós hoje temos 33 crianças, que são de 0 a 12. As crianças da creche, que passam o dia de 7 às 17 e algumas também no contraturno escolar. E o outro programa, que são 600 crianças cadastradas e 300 famílias, que é com parceria com a Visão Mundial, que é uma ONG. E nós fazemos, então, o trabalho de empoderamento das famílias. Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a necessidade de ajuda é constante. O apadrinhamento financeiro é uma das formas encontradas pela instituição para angariar fundos e manter a qualidade do atendimento às crianças. Material de higiene pessoal, produtos de limpeza. Para a diretora do Lar, todo tipo de doação é necessária e sempre bem-vinda. A pessoa pode entrar em contato conosco através do e-mail, do telefone, fazer o seu cadastro e determinar o valor que pode estar dentro da possibilidade dela, do coração e do bolso. A gente recebe aqui em nosso estúdio a diretora do Lar Batista Janel Doyle, a Magali Arruda, que você viu na matéria. Oi, Magali, tudo bom? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem. Eu que agradeço. Prazer em te receber aqui, viu? São 630 crianças que vocês atendem. Dessas 630, 30 moram no Lar. Sim, 30 são acolhidas, né? É o acolhimento institucional. Eu acho que permanecem conosco até que seja resolvida a questão do retorno à família de origem ou encaminhamento à família substituta. Vocês contam aí, como a gente viu na matéria da Suelen, com alguns colaboradores, né? Sim. Que vocês chamam de padrinhos financeiros. Isso. E é sempre muito bem-vindo, a gente está lembrando aqui também, que vocês precisam muito. Hoje teria um número, você saberia totalizar o número de pessoas que ajudam? Com menos 30 pessoas, entre famílias, empresas, igrejas. E a gente pode ter também, interessante dizer, com esses apadrinhamentos financeiros, que a pessoa também pode doar, através do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, para desconto e imposto de renda, designando o Lar como beneficiado dessa ajuda, né? Muita gente não sabe disso, né, Magali? É verdade. Pode abater o imposto de renda. Então, assim, nós precisamos muito de aumentar esse número de empresas e de padrinhos financeiros, para que a gente tenha uma respiração melhor na questão, realmente, da manutenção do dia a dia, né? No dia 1º de setembro, um dos padrinhos financeiros de vocês, um colaborador, que é o Hotel Cisa, vai estar realizando uma feijoada, né? E parte da renda, na verdade, praticamente toda a renda vai ser destinada ao lar, né? Isso. Assim, muito legal, porque foi uma iniciativa do Hotel Cisa nos chamar para estar nos ajudando através da feijoada. Eles só vão ficar com o custo da feijoada e todo o lucro vai ser repassado para o lar, né? Vai ser no dia 1º de setembro e a gente tem, então, um telefone para reservas, né? Vamos divulgar o telefone, então, para reserva? Eu vou pedir para a produção colocar. São dois números, olha só, se você quiser participar da feijoada, ajudar o Lar Batista Janel Doyle, tem o 3306-4700 e o 8118-5860. E a gente também tem um número lá do Janel Doyle, para quem quiser, de repente, se tornar um padrinho financeiro ou visitar o lar também, vocês aceitam visitas, né? Quem quiser ir lá com as crianças. Qual que seria o número? É o 3615-8302. 3615-8302. Então, vou lembrar mais uma vez, já 1º de setembro, a feijoada, tá? Beneficente, lá do Hotel Cisa, 3306-4700 e 8118-5860. Quais os materiais que vocês mais precisam hoje, Magalhães? Olha, a parte de higiene pessoal, que é shampoo, condicionador, creme, colônia, mamadeiras a gente precisa e que elas sejam boas para que possam ser esterilizadas, né? E também o material de limpeza da casa, que é mais difícil da gente ganhar. Tá certo. Olha, eu conversei com a Magali Arruda, eu quero agradecer a tua presença, desejar sucesso na feijoada e um bom trabalho, que você continue à frente aí, comandando tudo. Você já está há um tempão lá no Lar, né? Já. Parabéns pelo lindo trabalho que você realiza, viu, Magali? Obrigada, obrigada pela oportunidade.